Hello, hello! Essa semana a gente vai falar sobre o uso da preposição for. Número 1, para indicar um período de tempo. I lived in Ireland for 11 years. Número 2, para justificar ou indicar um motivo ou propósito. She started doing yoga for her mental health. Número 3, para indicar a função ou a finalidade de algo. Esse geralmente vem seguido de um gerúndio, ou seja, o verbo com ing no final. I bought a bike for exercising. I bought these shoes for running. Número 4, para indicar um favor ou benefício a alguém. Could you write a letter of recommendation for me, please? Exercising is very good for your health. Thank you so much for doing this for me. Se você gostou dessas dicas, não esquece de curtir, deixa um comentário aqui nesse Reels. E não esquece de mandar também para um amigo ou amiga que vai gostar de aprender sobre o uso da preposição for. A gente se vê semana que vem. Bye! Bye!